Olá, boa tarde! Começa agora mais um Tribuna no Futebol ao Vivo pela RIC TV Rede Ecor. Hoje vamos falar sobre uma polêmica envolvendo a presença ou não do Morumbi na Copa de 2014. Como estão Corinthians e Flamengo para os jogos de amanhã pela Libertadores. Tem também notícias do Palmeiras que entra em campo na quinta pela Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais no Tribuna de hoje que começa agora. Bom, estamos aqui. O que está acontecendo aqui? É o Cinho. É o Cinho, camisa com emblema da RIC TV ali, tudo puxando para o Flamengo. Antes você já estava puxando para o Flamengo. Então, tem que arrumar agora uma de outras cores. Nós também, né? E nós também aqui, né? Não é só você não. Então tá bom. Vamos lá. Não precisa ficar com ciúme. Daqui a pouco todo mundo tem camisa. Tá sem rola em casa? Fala em sua manhã. Da RIC, então tem. Bom, vamos começar falando sobre o Corinthians, que no Corinthians o goleiro Felipe treinou ontem, mas está fora do jogo de amanhã no Uruguai pela Copa Libertadores. Ronaldo, que por causa de uma gripe, não treinou nem sexta-feira, nem sábado, está garantido em Montevideo. Uma vitória, duas rodadas do fim da primeira fase, garante a classificação corintiana. A gente pensa em ganhar do Racing justamente porque isso nos daria já a primeira colocação, já estaria classificado. Então esse é o pensamento principal. Além da classificação antecipada, o Corinthians de Mano Menezes sonha com um passo a mais. Ficar em primeiro lugar no geral, para poder decidir em casa as próximas fases. O Corinthians tem pressa, mas é bom tomar cuidado, porque esteira não sai do lugar. A gente tem um jogo muito difícil, fora de casa, e seria até os prepotentes da nossa parte já pensar em ser o primeiro sem nem estar classificado. É, primeiro tem que pensar em classificar, né, Dalton? Claro. Mais uma vez o Felipe está fora. O que está acontecendo com o Felipe? O Felipe está com um problema muscular na coxa direita, segundo ele. Voltou a treinar ontem, só que infelizmente foi vetado, com certeza deve ter sentido ou não está na sua melhor forma. Goleiro é cargo de confiança. É o primeiro cara que tem que estar ali e não tem que não apoiar. O que o preparador físico e o médico, eles observaram, é que ele não está conseguindo fazer os movimentos. Até que nem tiro de meta ele não está cobrando, aqueles movimentos básicos do goleiro ele não consegue fazer. Provavelmente, saltos, pular, então, um goleiro que não consegue fazer isso, realmente a gente tem que ser vetado. Vai para a linha, faz igual o Maranhão. Vai para a linha. Aí, eu acredito que por isso que ele não vai voltar, tem que treinar mais um pouco. Esse jogo é difícil, só que o Rafael Santos dá conta. Falhou aí, mas o moleque é muito novo, tem muito chão pela frente ainda, tem chance de melhorar e está aí, que é mais que jogar uma Libertadores, para um garoto começando num time, na sombra de um Felipe, que é, apesar de ser marrento, é um excelente goleiro. Então, e o Corinthians, o problema é que não vai só com faltando o Felipe. Moacir, que é lateral direito, que estava improvisado no lugar do Alessandro, não joga e o próprio Alessandro também não joga. Marcelo Matos que vai entrar aí. Treinou com o Marcelo Matos, que é volante, treinou improvisado na lateral direita. O Nelson, só para deixar, tipo, frangueiro por frangueiro, deixa o Rafael mesmo. O time aqui está ótimo. Frangueiro por frangueiro, chame o Magrão. Só meu já tomou mais de mil gols. Só meu. Já fez mil gols no Fábio, no mínimo. Fazer uma placa para o Marcelo Matos. Se eu colocar gol por gol que eu marquei no Magrão, olha, Pelé, está longe. A meta no Magrão é chegar aos dois mil gols. É, é sofrido. Eu sei o que está acontecendo. Fábio Costa, Felipe, Adriano, pelo amor de Deus. Frequentando o mesmo bar, né? Estão frequentando as com o mesmo ambiente. Você fala dos seus jogadores. Fábio Costa faz um ano que não entra em campo, cara. Entra e machuca, entra e machuca. E está recebendo 290 pontos. Complicado isso, hein, meu? Não gosta do INSS. Bom, participe com a gente aí. Mande mensagem no 9911-8911. Por favor, pessoal, não liguem no 9911. Só mande mensagem. Porque daí as pessoas querem mandar mensagem, a gente não recebe a mensagem aqui. Se quiser ligar, tem o telefone da TV aí, né? 3218-7200. Deixe seu recado. Mas no celular 9911-8911, só mande mensagem, por favor. E também lá no ecbancadanet.com.br, que tem lá o nosso mural de recados. A TV fala pra falar com a Pitbull. Liga depois do medinho. A TV fala com a Pitbull. Pitbull, o Corinthians vai pra esse jogo. É um jogo difícil, mas não é um jogo impossível de ganhar lá. Ganhando, ele vai se tornar o melhor time da Libertadores. E é tudo o que a gente precisa. Decidir todos os jogos em casa. Que é aí que é a nossa força. Tomara. Em casa de quem? Em casa de quem? Na nossa casa. A nossa casa é o SPFC, que é salão para festa corintiana. É a tal da Vila lá, que lá a gente mete bucha. A última vez jogamos lá. O SPFC que você tá falando é o Morumbi. É o Morumbi. O Morumbi é salão de festa para corintiana. Esse ano eu vi que vocês meteram bucha lá mesmo. Eu vi. O Pacola tá até quieto hoje. Olha lá. O que você fala disso, Pacola? Ai, pá, marginal. É, tá certo. Bom, e também quem não joga é o Adriano. Mais uma vez não joga pelo Flamengo, Luciano. O que que tá acontecendo com o Adriano? Faça a mesma pergunta que fiz o Felipe. Eu vou responder a mesma coisa que eu não me falo. Tá machucado, tá encostado. Vai fazer o quê? Não tem como jogar machucado. Tá com problema nas costas. Não tem como jogar. Vai jogar meia boca. Então não adianta. Melhor ficar. Continua treinando. Temos jogo decisivo com o Botafogo domingo. Fica ele e o Michael pra cá treinando. Tentando desrecuperar da lesão. E o resto do time vai tentar fazer seu papel lá no Chile. Tem que ganhar da Universidade Católica de qualquer jeito. Pra ficar bem mais tranquilo pro jogo do Maracanã. Porque um empate... Empate lá não é bom ou não? É muito bom. Porque podemos chegar a 11 pontos. Mas complica. Porque aí ficando com 11 pontos já não pega o grupo de cima. Vai começar a decidir jogos na fase mata-mata fora de casa. Então a ideia e o pensamento do time é ganhar. E se recuperar desse empate em casa com a Universidade do Chile. E qual jogador não quer jogar, né? Você acha que o Adriano querendo ir pra seleção. Precisando mostrar serviço não ia querer jogar? Não joga porque ele não tá aguentando. Mas gente que gosta de pelada não quer ficar machucado. Ele gosta de quem? Ela gosta de pelada. Esses caras de estirica. Ele gosta de quem? O cara é uma peladinha. Tudo é duplo sentido. Já tem que explicar. Tem gente que entende totalmente diferente do outro lado de lá. E nem sabe que uma pelada é um jogo amistoso entre amigos, né? Mas esse duplo sentido pode ser bom pros dois lados. Bom, o Ezequiel tá falando o seguinte. Timão, é nóis na Libertadores. Ezequiel aqui de Maringada. Isso aí, Ezequiel. Vamos com fé que é a nossa chance. É a luta que a gente tem. Não tem campeonatinho, Copa do Brasil não. Que isso aí a gente já ganhou um monte. Vai disputar lá. Viu, Tomé? Escutar. Escuta isso aí. Mas eu tenho que falar aqui dessa polêmica. Hoje, uma matéria na Folha de São Paulo. No estado de São Paulo, na verdade. No estado de São Paulo. Falando sobre essa questão do Morumbi estar fora da Copa do Mundo. Não ter jogos no Morumbi. Parece que viria até um representante da FIFA pro Brasil pra dar essa declaração oficialmente. E procurar uma segunda alternativa pra São Paulo ter os jogos. A cidade de São Paulo ter os jogos da Copa do Mundo. Inclusive fazendo a abertura. A FIFA oficialmente diz que isso não é verdade. Que o projeto que foi entregue pelo São Paulo foi muito bem aceito lá na entidade. E que ainda está sendo feito esse estudo. Foi visto com bons olhos lá. Isso foi política. Ricardo Teixeira agora, duas semanas atrás, falou que São Paulo não cumpria as normas pra poder acediar um jogo da Copa. Mas esse projeto já foi pra Zurique, na Suíça. E foi bem visto com bons olhos. Você foi junto, não foi? Fui, só que eu não voltei. Aí, mas isso é politicagem, viu, Nelsinho? Você acha que São Paulo não vai conseguir, Nels? A estrutura que São Paulo tem não vai conseguir arrumar o estádio pra instalações pra Copa do Mundo? Não só o São Paulo, mas a cidade de São Paulo. O estado de São Paulo não vai ter um jogo? Hoje a cidade de São Paulo é que tem uma estrutura melhor no Brasil todo. Mais que Rio de Janeiro, mais que Belo Horizonte. Mas na verdade, Alisson, é bem como o Pacola falou, a gente tinha até falado. Isso aí é política pura. Porque o Ricardo Teixeira apoiou o Kleber, ex-presidente do Flamengo, e perdeu a eleição no Clube dos 13. Porque o Juvenal é vice do Fábio Koff, que ganhou a eleição. Pronto. 12 a 8, inclusive. Bom, só tem que arrumar aquele corguinho que passa no meio do... Embaixo do campo futebol de São Paulo é isso que tá sendo o problema. O corguinho que passa ali, que é canalizado. É isso que tem que arrumar. Mas aí começa a ter bastante coisa. Mais custos, são outros custos. Tem que abaixar, parece que 10, 5 metros o campo futebol. A FIFA exige que tenha um campo divisão, e que tenha que abaixar o campo de 5, de 5 ou 6, 7 metros. Mas não é fácil abaixar o campo futebol de São Paulo. Só que embaixo do Morumbi passa um corre. Tem que canalizar o corre. Ah, qualquer coisa a gente fala para o Ricardo Teixeira, faz aqui no Willi Day. É, aqui não tem corre, embaixo, né? Não, não. Bom, hora do almoço. Quero dar uma dica de refeição rápida, prática, nutritiva e saborosa. O canjão jurema. Ele é feito com ingredientes naturais e muito bem selecionados. Quem disse que feijão não rima com macarrão? Essa é uma combinação deliciosa que você não pode deixar de experimentar. A jurema juntou esses dois ingredientes e mais alguns temperinhos naturais e fez o sopão de feijão com macarrão e bacon. Sem nenhum tipo de conservante com ingredientes naturais. É só acrescentar dois litros.